O que eu pego, hein, mano? Tava pensando em pegar um Karts, mano. Só pra... Só porque deu vontade mesmo. Nem é bom, não. Posso ser de Eco, talvez? Não. Diana, não. Fiddle, não. Lilia. Lilia. Lilia, 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 Lilia. E é o Yodão lá de novo, galera. O Yodão tá do quê? Silas? Ô, dona Raiz, você quase me derrubou. Smite vermelho aqui, será? Vou pegar o Smite vermelho aqui, né? Pra dar uma queimada. Qual a diferença dos Smite? Uai, Napoleão, um é azul e o outro é vermelho. Que é que... Ó, a diferença do Smite é muito simples pra responder o guerreiro aí, mano. O vermelho é que você quer trocar porrada. Lembra disso. O vermelho, você vai tomar muito dano e você sabe que você vai tomar muito dano e você vai querer dar dano. Agora o Smite azul, ele tem duas palavras. Mobilidade e Burst, tá ligado? Flash por Prime, Kenzie. Eu tô achando que vai brotar uns Yodista aí, mano. Ele vai falar pra eu flashar por Prime só pra eu ficar sem Flash. Aí eles vão me escamar, tá ligado? E a Pop deve estar por aqui, velho. Deixa eu ver. A Pop apareceu em algum lugar. Ela tá com 20 de farm. Caralho, a Pop tá bot? Junk o Diff, hein, galera? A Pop tá jogando bem melhor. Mas eu tô farmando mais, né? Melhor que 3. Nice, mano. Coisa linda, família. Chegamos com o soco. Tá, vamos ver se eu consigo fazer algo aqui, velho. O fato é que a Sona tá sem Yod, tá ligado? E o Rakan provavelmente tem Yod. Errei a bolinha. Já joguei mal. Pelo menos nós matamos um, né? Que o PZ dá pra buscar a Sona? Sona não, é o Rakan. Tirar as zonas aqui pra não me atrapalhar. Ok. Clean, hein, galera? Colamos no Alene que seria muito difícil de gankar. Caso ele use as paradas de forma defensiva. Tipo, se o Rakan usa ult pra sair, Zaya usasse ult pra sair, eu não matava eles. Só que aí eu cheguei na hora que eles engajaram, tá ligado? Isso é muito pica. Que isso, família? Por que que eu tive essa ideia, mano? Por que que eu tive essa ideia, família? Vamos pra casa lá. Pra casa, família. Tô chegando, equipe. Sustenta que eu tô chegando. Que bolinha, mano. Cê tá doido. Esqueça tudo, mano. Esqueça tudo. Que bolinha, hein, mano? Sério que não é não luta isso, velho? Pena que vai dar ruim, né? Mas foi engraçado. Eu saí vivo. O cooldown das skills do Silas é muito roubado, mano. Ele tá tendo toda hora o cooldown, mano. Olha isso. E hoje eu tiltou. E hoje eu tiltou, 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 tiltou. Aí é f***. Quando o pessoal se descer é f***. Pô, sei não, hein, mano. Mas eu senti que o iodinho ali tava doidinho pra morder meu bumbum, mano. Doidinho. Ele veio todo assim, todo assim. Aí eu tentando sair correndo. Consegui, né? Sai pra correr, tá bom vivo. Mano, seria muito pico se meu time não morresse, hein? Nossa, eu joguei muito mal, mano. Eu queria flashar. Só que nem flash eu não tenho, velho. Joguei muito mal, galera. Eu ia dar flash QR. Só que eu não tinha flash. Eu ia slipar 3, tá ligado? E eu preciso da área um pouquinho mais com calma, mano. Eu sinto que ela tá um pouquinho afobada. Não sei. Ai, senão. Cleanzinho, hein, mano. Dando dano duplo aqui, cês viu? Ó, vai ter gank top aí, meu príncipe. Parei meu B. Ai, não seja rolado pra Vayne não, por favor, velho. Ai, mano, que caquinha, hein, velho. Eu devia só ter ido pra base, não era? Matei a Sona ainda, tadinha, que ela foi querer me ajudar, né? 50 segundos pro dragão, mano. Cês acham que a gente luta esse Drake? Ai, morri, velho. Nossa, eu não posso morrer, velho. Eu vou botar Neném pra dormir, pelo menos. Equipe Neném dormiu ali. Ah, mano, não tô sabendo me posicionar, família. Meu Deus, meu time tomou engage? Neném quer dormir, hein? Neném quer dormir. Ah, ele vai sair vivo. Yodin vai sair vivo. Ainda me mata, se pá. Ajuda aí, Yodin. Botamos Neném pra dormir, mano. Mas não foi suficiente, não, família. Neném dormiu, mas quem vai dormir é nóis, mano. Let it go. Será que dá pra correr desse cara, mano? Esse aqui vai ser de quem corre mais, tá ligado? Quem corre mais ganha. Neném tá fortinho, mano. Vai tentar botar Neném pra dormir. O Neném vai e acorda. Aí o Neném acorda. Oxe, tá desesperado aí, velho? Uh, subiu milão assim, velho? Solo kill sempre é isso, né, mano? Os caras com síndrome de achar que o jogo tá ganho, velho. É mó brisa. Nossa, joguei demais, mano. Dá pra ir battle agora? É isso, voltamos pro jogo, viu, família? Puxei, eu tô trolando. Será que eu consigo apertar um botão? Não consigo, né? Perder o battle era só a Helene também. Acho que essa era a call, hein? Law podia ter comunicação pra nós falar isso pra geral. Mas eu sabia disso. Aí eu também tomei a play, né? Então eu fui o próprio burro, né? Botei os caras pra dormir, mano. Mas não sei se vai adiantar, velho. Ai, tive que flashar aqui. O negócio tava muito duro ali. Hum, peguei mais milão, galera. Mas eu sinto que não é eu que preciso ficar forte, não, mano. Quem tem que ficar forte é o EZ, tá ligado, velho? Olha o farmer dessa área e deixa eu ver. 133, velho. Ah, não tem problema ele tá farmando mal, não, mano. Ele só não pode tiltar e ficar sendo pego nos momentos errados, né, mano? Tipo agora. É slow, mano. Dá pra continuar. Será que é GG mid, mano? Você não vai conseguir matar mais alguns, velho, hein? Leva a torre, família. Eu preciso que vocês batem na torre, mano. O bagulho tá me agrando. Não sei se a gente tenta dar GG, velho. Pô, mano, nós pegamos, tipo assim, um inibe, tá ligado, velho? Achei pouco, hein, mano? Pra dar uma limpada. Olha a Ari. Lembra o que eu já comentei da Ari? Que ela sempre pega nos momentos que não podia. Ai, lasqueira. Ó a Sona agora, mano. É a chuva de quem consegue ser mais pego, né, velho? Não tem porque lutar, galera. Lutar é GG, pô. Só give, só give. Não, não, não. Não pode morrer. Bom flash. É só givear. Não tem problema, não. É literalmente só givear, mano. Aí nós tenta dar chase, tá ligado? Tem dano, será? Eu acho que eles cobram, mano, tá ligado? Se eles cobrar... Ai, cobra nada. Vai ser GG. Talvez a Ari limpa a wave, mas a Sona, ó. Tem que ser auto-ataque na wave. Se vocês forem inteligentes, vocês dão auto-ataque na wave. Isso, garoto. Bota pra correr pra torre não cair, ó. Não! Nossa, meu Deus. Boa. O cara não matou o Yodi. É só em dragão, mano. GG mid, GG mid, GG mid, GG mid. Nem precisa de Baron. GG mid ou precisa de Baron? Ah, velho. Vai ter que ser Baron, mano. Calma. Será que ela não continua não, velho? Acho que continua, hein, velho. Não, Ari. Não, Ari. Calma. Essa ai tá afobando, velho. Botei neném pra dormir. Neném quis dormir. Porque eu vou morrer, mas neném dormiu. É GG? Neném quer dur... Neném... Neném vai dormir, não? Ah, mano. Jurei que ia ser GG, galera. Eu botei... Acho que foi o 5 neném pra dormir, mas não aconteceu nada, mano. A Ari dizendo que vocês são ruins. Ela tá falando isso? Pô, mano, a Ari tá falando que nós é ruim, velho. Mas ele é o quê? Não, cara. Que que é isso, brother? Ah, mano. Sério. Que que foi isso, velho? Ah! Batei na bolinha! Caralho. Eu taquei a bolinha. Eu nem mirei. Batei na bolinha. Pior que não vai morrer ninguém, né, velho? Deixa eu ver se eu faço só uma história. Ganhei tempo, mano. Não adianta eu me jogar. Não adianta eu bater neles. É um bom jogo. Deixa eu ver o dano aqui. Caralho, eu dei dano, hein, mano? Eu bati 47k, mano. Isso é muito, hein, mano? Tem mó dano, hein, mano?